Como abrir uma papelaria online? É, gente, eu sei que esse negócio de papelaria veio pra ficar. Nesse vídeo, eu vou te contar como abrir esse negócio do zero. E dando um spoiler, é um negócio muito rentável. Eu me chamo Ingrid, sou dona da Daie Papelaria junto com a minha mãe, e nós já temos esse negócio há alguns anos. E nesse tempo, nós já testamos várias plataformas diferentes. As redes sociais, marketplaces, o nosso próprio site, e também temos uma loja física. Então eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona nesse mercado. Passo 1. Definir o tipo de papelaria que você vai vender. No começo, a gente perdeu muito dinheiro por não ter o público certo, por não saber com o que trabalhar. Nós começamos como uma loja de variedades, e depois que nós mudamos pra esse ramo de papelaria, então nesse processo, a gente perdeu bastante tempo e bastante dinheiro também. Nós decidimos mudar o lixo depois de entender a demanda do nosso público. Nós começamos apenas na loja física, como papelaria tradicional. Então vendendo cartolina, canetas, esses itens mais básicos do dia a dia. E depois que nós fomos pra internet, nós percebemos que o público de lá era diferente. E foi aí que surgiu a ideia de trazer mais itens de papelaria fofa e fina. Por isso, um conselho que eu te dou é logo de cara já escolher o nicho da papelaria que você quer trabalhar. O fofo, o fino ou o tradicional. E outra dica que eu te dou é sempre ficar por dentro das tendências de papelaria. Seja de produtos que estão em alta, como os personagens, ou produtos sustentáveis, produtos mais finos, mais minimalistas. E você pode buscar essas tendências no TikTok, que é um ótimo lugar. As tendências sempre surgem de lá. Ou no Google Trends, no Instagram também é um ótimo lugar. Outra dica muito legal também é ficar de olho nos concorrentes. Pra você ver o que eles estão fazendo e já está dando certo. Ou até mesmo ter ideias novas, ver o que eles não estão fazendo e que você pode aplicar também na sua loja. Busque por produtos que tenham alta demanda. E também fornecedores que tenham bons preços e boas condições de pagamento. Pra quem tá começando, é bem legal procurar por pequenos fornecedores. Hoje em dia tem bastantes atacadistas menores. Pra você conseguir validar melhor os produtos. Porque geralmente os pedidos com eles são menores. Você consegue comprar de uma, duas unidades, por exemplo. Então pra validar os produtos isso é bem legal. Dá pra começar comprando direto com as marcas também. Porém o pedido mínimo é muito alto. E geralmente é de caixa, em grande quantidade. Então eu acho que esse não é um caminho muito legal no começo. No meu caso, eu encontrei tudo sozinho, com muita pesquisa. Pesquisei bastante no TikTok, no YouTube e no Google também. Mas é muito importante você analisar bem esses fornecedores. Pra ver se os produtos são de qualidade. Qual é o prazo de entrega. Quais são as condições de pagamento que eles oferecem. Se tem um bom suporte. E como está a reputação deles. Passo 3. Defina e crie os seus canais de divulgação. Diferentes canais de vendas desempenham papéis distintos no funil de vendas. Alguns geram mais visibilidade. Enquanto outros convertem melhor. Por isso uma coisa que eu faço é escolher bem as estratégias pra cada etapa do funil. O principal canal que eu utilizo é o Instagram. Porque ele me traz muitas pessoas qualificadas. E também me dá um retorno bem legal de vendas. Uma outra dica é que aqui na loja a gente foca no tráfego local aqui na nossa cidade. Pra atrair os clientes daqui. Mas isso é porque nós temos uma loja física também. O TikTok ele aumenta a visibilidade. E traz uma audiência maior e mais qualificada. Então eu gosto de usar bastante ele na nossa estratégia de vendas online. Porque ele atrai gente de todo o país. Mas esteja ciente de que ele pode não ser o melhor canal pra uma conversão direta. Nele eu consegui um marco de 1 milhão de visualizações em 3 meses. E isso só foi possível por conta de conteúdos criativos e consistentes. E se for usar o YouTube eu recomendo que seja como uma forma complementar. E que seja com vídeos mais longos. Porque aqui geralmente os vídeos são mais pra educar o público. E recentemente eu tenho testado bastante também o Shorts. Que é uma outra opção de vídeo aqui do YouTube. E tem trazido um retorno bem legal em visualizações. E sobre o tráfego pago no Google. Eu já testei. Mas pra mim não funcionou muito bem. Porque acabou trazendo muitas empresas que não é o nosso foco. Então eu prefiro mesmo fazer o tráfego no Instagram. E também é super importante incluir o WhatsApp no seu canal de vendas. Principalmente pra atendimento personalizado e um suporte. Dicas finais. Monitore o desempenho de cada canal de venda. E esteja preparada para ajustar as suas estratégias em base nesses resultados. E também mantenha uma presença diversificada em múltiplos canais. Mas integre todos de forma que um canal alimente o outro. Criando uma experiência coesa pro cliente. Passo 4. Crie o seu site de vendas e tenha os melhores aplicativos do mercado mesmo. O WhatsApp e o Instagram eles são ótimas ferramentas pra falar com os clientes. Porém a longo tempo se torna insustentável. As demandas aumentam e aí você não consegue dar atenção pra todo mundo. E também fica meio difícil conseguir trabalhar algumas estratégias diferentes. Como o cashback por exemplo. Porque no WhatsApp e no Instagram você não consegue ter um controle. Nós até tentamos fazer esse controle através de planilhas do Excel. Mas fica completamente insustentável. Então o site como ele já tem os cadastros tudo certinho. Já tem os dados do cliente. Fica bem mais fácil. Além disso ele também ajuda muito a automatizar processos repetitivos. Como ficar enviando um milhão de fotos. E também no processo de finalização de compras. Também é super importante você centralizar todas as informações dos produtos lá na descrição do site. Eu me arrependo muito de não ter feito isso desde o começo. Porque lá no site os clientes já encontram tudo o que eles precisam. Sem precisar ficar nos mandando mensagem o tempo todo. E nós respondendo tudo manualmente. Desde o início eu utilizo a plataforma da Nuvem Shopping. Ela é super fácil de mexer e integra com o Instagram e o TikTok. O que pra mim era o mais importante. Já que a maioria das minhas vendas vem de lá. Eu vou pedir pro time da Nuvem Shopping deixar o link aqui na descrição. Pra você que quer criar o seu site com eles também. E se eu ainda não te convenci. Eu vou te dar mais duas razões de por que um site é importante desde o começo. Primeiro que ele traz segurança pra quem compra online. E segundo ele permite que você ofereça de forma automática. Incentivos como frete grátis, cupom de desconto e kit de produtos. O que aumenta demais a sua conversão de vendas. E essas integrações são super importantes. Porque uma coisa que eu notei bastante no começo. É que toda papelaria oferece brinde, frete grátis. Então os clientes meio que acabam esperando por isso. Um aplicativo que eu uso na minha loja é o Caching. E ele já oferece tudo isso que eu preciso. E uma coisa super importante também. São as integrações dos meios de envios. Que é uma forma de baratear os fretes. Afinal, cliente nenhum gosta de pagar frete. Nossa, pior que não mesmo. É uma choradeira. No meu site eu uso o Nuvem em Viu. Que pra mim é super vantajoso. Principalmente pelos meus produtos serem pequenos e levinhos. Então deixa esses custos ainda menores. Passo 5. Personalize a sua marca. E nesse tópico também é super importante você definir a sua identidade visual. Dentro da papelaria fofa, por exemplo. Que é o meu caso. As cores pastéis estão super presentes. Já a papelaria fita a gente pode perceber que é aquela coisa mais minimalista. Os tons mais sóbrios. Então ter uma identidade visual que reflita o subnicho da sua papelaria vai ser fundamental. Pra que você crie uma memória afetiva na vida das pessoas. E também é importante você aplicar essa identidade visual no seu site. No meu caso, a minha paleta de cores é o roxo e o rosa. Então assim que você entra no meu site. Você já consegue perceber essas cores bem presentes. Então personalize o seu site da Nuvem Shopping com as cores. Com a fonte da sua identidade visual. Deixe tudo do seu jeitinho. Criando uma experiência de marca coerente e atrativa. E dica extra, crie suas próprias fotos. Pra que elas fiquem coerentes também com tudo isso. Evite muito usar fotos de fornecedores. E é claro também que você não pode deixar de aplicar essas identidades visual em todos os seus outros canais. Como o Instagram, por exemplo. Ou no nosso caso, a loja física. Isso garante uma presença de marca unificada. Passo 6. Tenha uma embalagem digna de uma papelaria. Por ser uma papelaria, principalmente papelaria fofa. As pessoas já esperam que a embalagem seja diferente. Afinal, as pessoas ligam muito a papelaria com a embalagem. Então é um grande diferencial você ter uma embalagem diferente e fofinha. E você não precisa investir muito pra isso. Papel de seda, por exemplo. Pra você embalar os seus produtos é bem baratinho. Adesivo também, se você fizer em grande quantidade. Sai super em conta. E já deixa tudo bem mais bonito e fofo. Aquela frase, a primeira impressão é que fica. É super verdadeira. Então esse primeiro contato do cliente será com a sua embalagem. Por isso que ela é tão importante assim. Sem contar que uma embalagem bem feita, ela demonstra muito mais carinho e profissionalismo. Não quebrando a expectativa do cliente, assim que a entrega chega pra ele. Aqui na loja, por exemplo, toda compra, sem valor mínimo, vai com brinde. A gente dá um marca página e um lápis. E também um cartãozinho de agradecimento. Que é uma forma que a gente encontrou de demonstrar o carinho por eles. Sem contar que isso faz com que a experiência de compra seja memorável. E estimula esse cliente a voltar a comprar com a gente mais vezes. E é claro que as embalagens também são importantes. Para que os produtos não sejam danificados, avançados ou qualquer outro tipo de avaria. E é importante você escolher embalagens que tenham a ver com o sub-nicho da papelaria que você atua. A gente usa essa daqui, por exemplo, que é bem fofinha, igual a nossa loja. Passo 7. Tem estratégias de vendas bem definidas. O mercado de papelaria, ele é muito sazonal. Então no volta às aulas do começo do ano e no meio do ano, por exemplo, são onde nós temos os nossos picos de vendas. Então por isso que é importante a gente ter estratégias para conseguir vender ainda mais nessas datas. E também é muito importante ter outras estratégias para usar durante o ano, quando esses picos de vendas não estão mais existindo, para que o seu faturamento não caia tanto. E aqui na loja nós temos alguns exemplos. Esse daqui é o copo da felicidade. E ele é vendido por cor. Esse aqui, ele é o colorido. Então tem vários itens de papelaria fofa, né? Todos bem coloridinhos. E aí é uma das estratégias que a gente usa. O copo, ele é uma opção de presente bem legal para crianças, né? Que é um dos nossos públicos. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente vende muita papelaria para adultos também. E uma das formas que a gente encontrou de presentear diferente do copo foi o buquê, que ele é um presente mais adulto, né? Um pouquinho mais maduro. Então aqui ele também vai recheado de itens. Lá no site ele tem um valor fixo. Mas na loja física a pessoa tem a opção de comprar apenas o cone vazio e preencher com os itens que ela quiser. E temos também a sacolinha surpresa. Essa daqui a gente vende tanto para adulto quanto para criança. Que o próprio nome já diz é surpresa. Então ela tem um valor fixo de R$ 49,90. E vem no mínimo 5 itens de papelaria surpresas aqui dentro. E nós temos também a nossa box mensal. Essa daqui ela foi a do mês de agosto. E todo mês tem um tema diferente. Os itens são surpresas, então elas não sabem o que estão comprando que gera essa expectativa de se auto-presentear todo mês. Porém, elas podem imaginar mais ou menos de acordo com o tema. E isso tudo é super importante, tanto para fidelizar os clientes quanto para manter o seu caixa saudável o ano todo. Passo 8. Faça um excelente pós-venda. O pós-vendas é super importante porque te ajuda a construir mais lealdade e fidelidade com os seus clientes. E incentiva compras futuras, tornando clientes pontuais e fãs da marca. Por isso que o site é tão importante. Ele te ajuda nessa hora do pós-venda porque ele dispara e-mails automáticos, cupons para próximas compras. Coisa que sozinha você não vai conseguir fazer. Então não se esqueça que com o link aqui na descrição você pode criar o seu site com uma nuvem shop no plano gratuito sem gastar nadinha mesmo ou garantir um desconto super especial nos planos pagos. Espero muito que essas dicas tenham te ajudado, que elas tenham sido úteis para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!